A gente tem isqueiro pra me atendê-lo e você comecei prazeria, eu queria... Ô Gute, vem pra cá, ô Gute. 3, 2 e vai. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui com a Beca. Oi gente. E com o Henrique. E a gente vai gravar um tipo ou não, um tipo polêmico. Oremos que eu seja polêmico, porque eu quero polêmica nesse canal. E a gente tá com dois negocinhos, esse daqui é nome de menina e esse daqui é nome de menino. E a gente vai tirar e vai ver se a gente for no tipo casal e assim vai. Vocês já conhecem o tema do vídeo e é isso. Meu Deus, Gute, sai. Gute! É que eu vou gravar isso só no áudio. Tá, tira um menino, tira o meu menino. João Dard. Meu Deus, tá acabado. Você shippa, Lucas? Não. Lucas, você shippa. Só porque a gente... Não foca. É que ele não tá focando. Tá, mas eu não shippo. Não shippo. Então, o meu irmão. Não shippo. Por motivos de... Namorada da Duda estar na nossa frente. Os amigos... Alguém tira um menino aí, eu vou te dar uma menina. Você vai botar uma fotinho das pessoas? Vai, do ladinho. Vai. É, Pepe Barbosa. Duda Souza. Credo. Ia ficar um casal lindo, mas... Não, não, não. Assim, atualmente, não. Eu vou... Não, não apoio, não apoio. Porque eu gosto muito do Pepe e eu também gosto muito da Ana Juiz. Eles foram um casal muito lindo. Eles estão namorando. Não, 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 não. Então, não. Não apoio, não apoio. Não, não, não tô no vídeo. Todo mundo quis colocar namorado. Eu vou pegar de uma menina. Pera, tá aí um menino. Eu não quero viver esse teatro. Desenvolvido esse homem. Não. Não? Não, não. Não vou falar o porquê, mas não quero espanhol a língua. Mas só que esclavo. Não, não escutei nada. Vai deixar o som do Lucas aqui até assim. Gente, o Lucas já adora. Eita. Vai, ó. Bela Benite. Pera, eu peguei dois. Meu Deus. Bela Benite. E... Kelvin Bertone. Talvez. Não ia ficar ruim, só que a Bela é mais atentiva. Tipo, não, sei lá. Tipo, os estilos são... E aí, o que é que tem? Não, cala, pera. Não, eu fiquei, tipo... Ia ser bonito, eu acho. Não, eu acho que o estilo é todo bem diferente. Mas eu acho que ele foi maravilhoso. Então. Porque os dois são muito bonitos. E tipo, eu acho que é bom. Não, eu acho que daria certo. Eu acho que é o tipo. Eu acho que é o tipo. Eu acho que é o tipo. Eu acho que daria certo. Vou pegar o menino. Vamos lá, pega o menino. É que, gente, tá mexendo aqui o bagulho. Henrique e GF. Eu vou. Não, tipo. Não, eu acho que é bom pra outra pessoa. Não, tipo. Ai, mas você também não é tipo, né? Eu acho que não. Não, gente, eu e a Elô não somos muito amigos. Não, acho que não. E ele, sim. E ele, deu um zumo. Ô, Gucci. 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 Meu cachorro tá. Meu cachorro tá em bado. Ele não vai ver. A gente não pode mostrar no vídeo, senão você, senão vai, 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 vai. Julia Franco. Rua Pago. Eu xipava. Eu xipava. Não, 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 não. Só que o Juan tá compromissado. E esse. Ah, não, acho que o Juan tá da física. Ai, porque eu acho que eu ainda xipo. Não sei. Não, eu acho que não tem nada a ver. Ai, gente. Nossa, sério? Pra mim não tem nada a ver. Por que? Porque eu acho que não tem nada a ver. Estilo. Ele não vai xipar de mim. Vai, toma, Brenna, caralho. Toma. Tá, e se for ele, qual? Eu quero que todo mundo xipo. Eu acho um todo. E o meu, ele me quer, não quer você. A Chaves. Xipei, xipei agora. Edu Prado e o meu Chaves. Eu achei um casal. Edu Prado e o meu Chaves. Eu achei. E quem? Eu achei. Não, eu quero um chifo. Eu gostei. Edu Prado e o meu Chaves. Eu achei que ser o próximo casal definido o nome. Eu apoio, eu apoio. Eu acho que o meu chifo. Brudu. Brudu. Du Bru. Nossa, eu acabei de ver uma coisa xiposa. Vida de você. Rafaela, eu mesma. Lucas Burgatti. Ah, não. Quem é Burgatti? Eu chifo. Eu chifo. Eu chifo. Eu chifo. Atualmente, não. É, atualmente. Pra mim, sempre. Eu não sei quem é Lucas Burgatti. Não, mano. Acho que, ah, ele adora. Ele parece muito feliz. É verdade. Eu vejo isso ali. Ele, 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 eu, ele adoro. Eu acho que eu não sei. Eu não, não sei. Eu acho que eu tava com 17 anos. Hã? Sério? Não, nunca. Pra mim, eu acho que a gente é com uns 13. Não, calma. Não, gente. O Burgatti tem mais de 15. Eu acho que ela tem 15, 16. É, quem é que dá agora aquela sua... Eu, esse menininho? Nossa, que bafo, Gucci. Não, pera aí. Felipe Pilegi. Eu? Não. Felipe Felipe Pilegi. Pilegi. Ah, não sei. Eu acho que ficaria 20. Ah. Tipo, a diferença de idade é um pouco grande. É um pouco? Mas ficaria pouco, eu acho. 17? Ah, não. Tem que ter ruim, irmão. Não sei, não sei. Ah, eu acho que eu chifo. Você tem quantos? 12? 11. 11? Eu chifo. Eu nunca acredito que eu falo sua idade, né? Hã? Eu nunca acredito. Ninguém nunca acredita. Você também não acredita. Nunca acreditei. Eu não acredito. Eu não acredito que eu falo sua idade, né? Tá, tem mais dois. Eu chifo. Vai, você. Pega aí. Chipei. Não. Eu chifo seu idade. O que é? O dela é Gabi Souza. E o Lucas é? Não, porque... Não. Não. O Lucas é um namoro. Porque um namoro é o outro é... Oi! E a Gabi? Não, eu acho que uma amizade já foi. Oi? O Lucas não já foi. Não, o Lucas não foi. É, o Lucas já foi, gente. Não, eu acho que uma amizade deles. Já, já foi. Não foi, não foi. Já foi sim. Ah, não foi a Duda, foi a Duda. Foi a Duda no começo. Hoje é sexta. É, é. Não, hoje é quinta do CBT hoje. Curtiram a minha parte? Curtiram a minha parte? Não, 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 não. Ah, na Disney, né? Eu curti porque eu sou um seguidor ativo. Eu não sou um seguidor fantástico, Rafael de Paula. Tá. Deixa eu ver... Quem? Gupaz. E Dudamati. Ai! Eu xipo. É passado, mas eu xipo. Não, daria muito certo. Qual? Rafael de Marabes pula nada aqui. Qual? Dudamati e Gupaz. Eu xipo. Lindos. Não, eu quero muito bonitinho, eu quero muito bonitinho. Deixa eu ver se todo mundo ficou. Não, daria muito certo. Que todo mundo, eu acho que foi dois, Rafa. Foi o Edu e a Bruna. O Edu e a Bruna. E Elias, ele vai te gostar. E o Edu e o Edu e o Edu. Não. Rafael de Burgat? Não, não deve. Tá bom. E eu? Esse foi 11 nomes? Foram 11 nomes? Não, foram 10. Vamos 10. 11. A gente pôs dois de oito. É isso, dois de... E eu não. Pode esperar? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se vocês quiserem mais vídeos com esses dois, comenta aqui. Espero que não fosse um chato, mas eu preferi. Não sou de vocês. Siga aqui todo mundo nas redes sociais, Instagram. E eu vou deixar tudo aqui na descrição. É isso. Beijo, frutas. Até a próxima. Tchau.